Fala minha gente, beleza pura, esse é Sirius Skylines, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura de construção na nossa querida cidade de Sete Rios, eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, a gente está ficando com uma cidade muito legal, muito dinâmica, grande pra caramba, nos últimos episódios a gente começou a construção desse novo bairro que se chama A Defesa, La Défense Ok, bem, com prédios enormes né, um dos nossos inscritos falou que não vê muito sentido né, em termos alta densidade e média no meio, pequena no meio, vamos ver isso né, eu acho que também está um pouquinho estranho, aqui está um pouquinho exagerado, eu gosto de misturar um pouco as densidades, mas aqui no caso eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho também né Muito bem, so nice, beautiful Tem escrito pedindo pra gente colocar saúde e polícia, vamos dar uma olhada nos serviços, pra gente começar o episódio, eu acho que de eletricidade a gente está muito bem, a gente colocou no último episódio também uma usina nuclear Agora, água a gente já não está tão legal, né, bom, vamos colocar algumas bombas d'água né, caixa d'água na verdade, nem bomba d'água, isso aqui é uma caixa d'água É, vamos colocar no, a gente estava colocando por aqui ó, acho que dá pra gente continuar colocando por aqui ainda Vou botar mais umas duas Se tiver espaço já não, praticamente não temos mais espaço Mais duas ok, a gente tem que também colocar é, uma saída de esgoto que já também já está esgotado Estranho porque ela não fica igual as outras né, será que ela é diferente das outras, o que que as outras tem, estão bem afundadas né as outras, estranho Mas tudo bem, não pega nada não Elas estão meio afundadas né, acho que o nível subiu por algum motivo, nossos níveis estão subindo né, acho que são elas mesmas que estão elevando o nível do nosso rio Eu vou parar de encher o rio, a gente está enchendo em algum ponto, vamos ver se a gente tiver, a gente vai parar imediatamente né Aqui a gente está enchendo, vou parar com esse escoamento de água aqui por exemplo Os níveis não precisam ficar muito altos né, no último episódio também a gente abriu essa nova terra, vamos dar um look nos recursos naturais Um dos nossos inscritos pediu pra gente dar uma olhada também A gente tem minério pra extrair né, eu acho que seria legal a gente extrair, a gente pode extrair o minério daqui também Né, então a gente vai fazer isso nesse episódio de hoje Ainda né, vamos tentar Nice, então nós já temos alguns objetivos, aqui tem uma floresta muito bonita Seria legal também fazer uma reserva talvez né Não sei, vamos planejar a cidade juntos A gente está fazendo essa cidade juntos, seria legal né, a participação de vocês é muito importante Já vimos eletricidade, ok, já vimos a água, lixo, acho que está mais ou menos, poderia melhorar mas está mais ou menos Aqui não tem processamento de lixo, deveria ter aqui né Vou botar uma reciclagemzinha aqui Pronto, assim a gente já trata um pouquinho de lixo Ok, lixo já foi É, aqui não tem nada de saúde na Nova Sete Rios né Vamos colocar imediatamente uma clínica Clínica moderna aqui na Sete Rios Pode ser aqui Aqui na Nova Sete Rios, ok Já vimos clínica Vamos ver se tem mais algum lugar faltando também né Aqui também seria legal a gente colocar algumas O pessoal gostou ali E aqui também vai ser legal a gente colocar Talvez um centro médico né, um hospital de verdade Seria até mais interessante Mas tudo bem por enquanto Bombeiro tá A gente tem que tomar cuidado né Aqui em Jaguarino tá complexo, tá complicado Vamos botar um quartelzinho de bombeiro né Pra dar uma ajuda aqui Ok Aqui no nosso estádio também não tem É bom a gente dar um rolê dos serviços né Aqui também não tem Vários lugares que não tem nada Perfeito Aqui tá complicado também Na Praça Florença Vamos botar Vamos botar por aqui também Talvez fosse melhor colocar um quartel maior nessa ilha Mas tudo bem Vários bombeiros Vários bombeiros Mais um aqui Pra finalizar Dinheiro suficiente Uau Conseguimos gastar o dinheiro todo Não esperava que ia esse ponto do nosso jogo A gente conseguisse fazer isso não né Não estava esperando isso não Vamos pegar o pirâmide capital Que dá um dinheiro ilegal 220 mil Dá pra gente passar Um tempinho Nosso orçamento caiu bastante né Bom Vamos aproveitar a demanda Já que a gente falou da Da densidade Vamos melhorar isso aqui Vamos jogar uma densidade alta Né Pra gente Igualar um pouquinho Essa situação aqui Perfeito Vamos ver se assim já melhora Já é mais residência que a gente traz pra lá Que estamos precisando de Ainda Vamos botar mais escritório aqui La Défense Talvez residência aqui Um parque né Aqui tinha que ter um parque Ou alguma coisa parecida Ótimo Temos vários aqui já Aqui é uma praça Perfeito Vamos deixar o dinheiro entrar um pouquinho Estamos um pouquinho sem dinheiro E não estamos ganhando muito né A cidade está bonita Mas está cara também A cidade está muito cara Muito cara Eu estava planejando trazer o Monorail Pra gente Botar nesse nosso episódio Mas a cidade está muito cara A gente está gastando muito Aqui tem luz pra cá Então essa aqui já não tem necessidade Qual o problema aqui? Poucos serviços Vamos trazer um ônibus pra cá Imediatamente né Um dos nossos Que pediu pra gente trazer Da rodoviária Mas eu não queria fazer isso não Mas vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer uma linha direta Linha direta Quando a gente está gastando dinheiro Dá pra gente construir Pelo menos os ônibus né O Monorail já estava aqui preparado Mas eu não estava contando Com essa baixa No nosso dinheiro Então vai ser uma linha Talvez uma linha direta Uma linha expressa Até Nova Sete Rios Aqui já temos linhas Se a gente trouxer Uma linha expressa pra cá Vamos fazer um teste Aqui assim Ponto Tanto faz né Pode ser aqui Ele veio Vamos dar uma olhada No trajeto dele Ele viria por aqui Pegaria essa pista aqui Vira lá Caramba Vira por cima da cidade Interessante Interessante Aqui ele faria Uma manobra muito louca Pera aí Deixa eu ver A ida tá Ele só pegaria Na volta Aquele caminho ali Ele vai por aqui E volta por dentro Da cidade Conclui a linha Primeira linha expressa né Aqui ele passa indo E voltando Tinha que ter ponto aqui né Tá bom Vamos colocar alguns pontinhos Vai ser tão expressa assim Vai vir Vai vir para o município De Nova Sete Rios Ponto aqui Tá bom Chega Né Chega Já tá legal Vamos botar uma cor nela Uma pena que a gente tá sem dinheiro É uma pena E a cidade tá perdendo muito dinheiro A situação tá ficando complexa pra nós É Coqueiro preocupado É pra ficar mesmo né A gente não prestou atenção nesse detalhe Que isso tá um estendinho Nova Sete Rios Vai ter linha Diferente De uma cor diferente Cor meio abacate Abacate Pronto Pronto Então Nova Sete Rios Agora tem um serviço Ele já não reclama mais Da falta de serviço né Tudo bem meu amigo Gostei agora Gostei Fizemos uma bela jogada Temos demanda comercial né Vamos aproveitar de qualquer jeito Agora a gente tem que ganhar dinheiro Vamos aumentar os comércios Temos que aumentar muito a nossa arrecadação Temos que aumentar muito a nossa arrecadação Aqui no Jardim Guanabara Os comércios vão ficar Todos De alta né Aqui onde saiu o Big Bang A gente pode colocar E deve né Comércio Aqui já é a área do Rock City Rock City Bom Ainda não O negócio aqui tá ficando bem Sério Bem caro né Vamos botar aqui Os comércios mais caros Mais pesados Os prédios Grandes na região Aqui eu não queria aumentar muito não né Porque essa rua aqui É uma rua meio 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 complexa Meio complicada Bom Já aumentamos aqui Ótimo Vamos aumentar aqui também Vamos aumentar aqui na Ilha Central Ou Ilha Formosa né Como alguns chamam também Ilha Formosa Comércio já baixou Ok Comércio baixou bastante Ok Alright Passamos a ganhar mais dinheiro né Estamos ganhando 6 mil agora Estamos perdendo 3 Melhorou nossa arrecadação um pouquinho Estamos precisando de Comércio De residências Tá Residências Vamos aumentar aqui um pouquinho Eu queria Não queria aumentar mais a cidade Porque a gente Vai colocar o monorail né A gente vai colocar o monorail Então Vamos ver Se a gente pode ganhar mais dinheiro também Agora Operação caça níquel Onde vai custar caro Um mapa que eu queria mostrar para os senhores Era este aqui Do valor da terra né Então essas áreas aqui São as áreas mais valorizadas da cidade Onde Né Esse verde aqui Explode né Onde tem mais verde aqui É onde temos O maior valor do terreno Certo Aqui já no estádio Já conseguimos um valor bom também Né O que que faz esse valor? Por exemplo a água né A água dá esse valor já Para o lugar Se for um bairro de casa Se tiver Casas de alta tecnologia Tudo isso vai somando Vai somando Vai somando Mais serviços e tal E tudo mais Né A gente vai tendo Bairros cada vez mais caros Aqui Aqui a gente tem que aproveitar também Né Temos que aproveitar aqui Essa área A gente poderia fazer uns caminhos aqui Estamos sem dinheiro meus amigos Estamos sem dinheiro Então a gente vai ter que fazer Um episódio improvisado Porque eu não esperava Esta Esperava isso né Não esperava A gente ficar Sem dinheiro Um caminho aqui por fora Super nice de noite A gente não vê Melhor botar um caminho assim Que tem até iluminação né É De noite por exemplo A gente vê isso Caminhozinho com luz Fica melhor O estacionamento que eu fiz Coloquei luz também né É claro Vocês podem fazer também Os É só ir nos assets Criar um asset novo né E colocar na cidade de vocês Pronto Pronto Mais ou menos isso Mais ou menos assim E a gente bota uns escritórios aqui Vamos cobrar um dinheiro Desse pessoal Que a gente está precisando ganhar Imposto né A gente está precisando ganhar Mais grana Essa área toda aqui vai ser Povoada né Bastante 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 É Escritórios O objetivo é melhorar Nossa arrecadação Que está ficando Muito baixa Muito baixa Muito baixa mesmo Será que a gente está ganhando dinheiro Ou perdendo com O O O zoológico A gente está perdendo dinheiro Vamos aumentar isso aqui Ficou caro agora O zoológico Tá Agora o zoológico Ficou mais caro Porque a gente está perdendo dinheiro Né 14 mil A cidade está 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 Um ioiô O orçamento da cidade Está um ioiô Que sobe e desce Vai e volta Que seria um exagero Mas é a vida Temos que aproveitar as áreas Que não estão sendo utilizadas Para a gente Né Utilizar Isso aqui não gasta dinheiro Então a gente aproveita e faz Não queria fazer muito Muitos quarteirões não Por causa do Do monorail Mas tudo bem Tudo bem Se os senhores conhecerem Alguma maneira Da gente Né Ganhar mais grana Coloquem aí na seção de comentários Se for interessante A gente A gente faz Mas tem que ser De boa Né Realista Nada de roubar Nada de Apelar Né Aqui tem área Que a gente não Zoneou Aqui está fora da área Mas tudo bem Não tem problema não Né Não tem nenhum problema Aqui deveria botar parque Alguma passeio Alguma coisa assim Mas tudo bem A gente está precisando muito De money 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 Agora nós estamos com demanda residencial Vamos tentar Vamos tentar Arrecadar mais Nos bairros Mais caros Por exemplo Aqui na curva do rio Vamos ver uns bairros Que tem bastante transporte Vila Rica Vila Rica Então vamos fazer aqui Uma mudança Em Vila Rica Vai ser meio drástico Né Mas Tirar essas casas belas E caras daqui Vamos botar alguns prédios Porque nós estamos com Problemas Financeiros Já que nós estamos com uma demanda residencial Vamos tentar Atacar essa demanda No bairro mais rico Né Assim a gente ganha mais Mais dinheiro Nos impostos E tal Resta saber se tem demanda Para esse público Sempre tem né Sempre tem Então tem alguns bairros Que a gente pode fazer isso Aqui no Parque do Tibete Também Mas a demanda Já começou a cair Vamos trazer mais prédios Para cá Você está adiantando Numa crise financeira Acontece Acontece Nas melhores Famílias Apesar de que A gente já ganhou dinheiro Desde o momento Em que a gente Pediu emprestado A gente pediu emprestado Quando não tinha nada Pegamos 200 mil Agora nós estamos com 260 Quer dizer A gente ganhou dinheiro Já Mas tudo bem Não estou usando também Adiantando o tempo Né Não estou fazendo isso A gente está jogando No tempo real A gente podia adiantar O tempo também Tem muito problema Com relação a isso não Mas Também estou achando Bem realista A gente jogar nesse tempinho Né Sentindo a cidade assim Nessa velocidade A gente pode dar uma adiantada Também Mas vamos tentar Virar o jogo No real time Né A gente já está conseguindo Um belo progresso aqui Já conseguimos 10 mil Outra coisa Esse Se a gente extrair Esse minério A gente vai ganhar Bastante dinheiro também Né Então Essa é uma alternativa Não tem muito Não Enormemente Muito Mas tem Vamos fazer uma pequena Indústria aqui De extração Está perto da Da estação rodoviária Acho que não vai ter problema A estação rodoviária não Perto da Estação de trem Né Então Eu acho que não vai ter Problema Vamos passar assim Reciclagem pra cá Liga tudo E a gente vai fazer Fazer uma rua dupla Aqui E vamos tentar Extrair esse minério Né Fazer um bairro De boa Aqui Rapidinho Só pra gente Começar a extração Já está interessante Né Já está de boa Mais ou menos assim Meio na pressa Meio Meio A la hache Como dizem No francês Né Meio de qualquer jeito Mas tudo bem Só pra gente Ganhar um dinheiro No parque Samambaia Samambaia A gente bota Especialização Industrial De extração De minério Indústria de minério Aqui E Também A gente coloca A política Da Poluição Filtrar Filtrar lixo Industrial Perfeito Aqui também tem Né Então Só nos cabe Agora lotear Nós não temos Muita demanda Né Pra indústria Vamos ver Vamos ver Como é que isso Vai evoluir Esse quadro Aqui Atualmente A gente não está Em muita demanda Pra eles Não Né Vamos tentar Extrair Esse minério Vamos ver Como é que Fica Essa situation Enquanto Não veio Nenhuma Indústria Vamos botar Água Uma hora Que vem A indústria A gente está esperando A demanda Começou A chegar Também Vamos aumentar Um pouquinho Vamos ver Como é que Ficaram Nossos prédios Aqui dá pra gente Fazer uns caminhos Também Melhorar um pouco No futuro A gente fez Mais prédio Aqui em Vila Rica Também Já está vindo Mais gente Morar aqui Né Vamos aumentar Isso aqui Não A demanda Agora caiu Vamos aguardar Um pouquinho Aqui está Muito denso Aqui A gente Tinha que ter O Monotrilho Aqui Tem gente Reclamando Do barulho Né Tá bom Parou De reclamar Melhor Pra você Temos Temos 200 mil Vamos começar A fazer o Monorail Vamos só Começar Eu acho Que ele poderia Começar aqui Na Nova Sete Rios Né A gente Faria Uma Estação Com Rodoviária Pra facilitar Mais ainda Nossa brincadeira Vamos ver Como é que são Os preços Do monorail Né Ele provavelmente Não é barato Ele não é um transporte Barato Não Aqui o comando Invertido E aqui Não está funcionando De jeito Nenhum É Tem que ter Uma rua Pra cá A gente Colocaria Ela Vamos começar Tem que começar Uma hora Monorail Trem Monorail Trem Ah vai começar Assim Isso aqui Ah vai Vai ser Isso aqui A gente Vai colocar O monorail Trem Por aqui Assim Ou então Por aqui Por aqui Está ótimo Talvez A gente Tira a indústria A gente Vai tirar Essa indústria Vamos ver Como é Tem que ter Mais um pouquinho De pista Aqui Não obrigatoriamente A gente vai ficar Com a indústria Aqui Isso é só provisório A gente vai mudar Monorail Trem Metrô Metrô Monotrem É tudo É tudo A rodoviária Também não seria Má ideia Não Para nós É duas pistas Fazendo alguns testes Né A rodoviária Também não ficaria Muito ruim Mas o metrô Monorail Trem Ficou Interessante É Pode ser Né Pode ser Eu deveria vir Por aqui Assim E aqui A gente Já Levaria Ele Para outro Lugar Travou Tentar tirar ele daqui Da estrada Está um pouquinho Difícil Fazer uma curva Construir de noite É muito difícil Para construção Acho que eu vou Construir durante o dia Muita gente gostou Da noite Mas Construir a noite É bem complicado Só sai assim Ele Tá bom Aqui Vai ser um pouquinho Complexo Já foi E aqui A gente poderia Colocar uma Estação Em frente ao nosso Monumento Ia ficar Interessante Vou melhorar Depois Em off A linha Com certeza Aqui Tá Vamos ver se a gente Consegue jogar uma Estação Aqui Em algum lugar Dá pra gente Colocar aqui Mas o ideal Seria colocar Mais aqui Pronto Ficou estranho Também Vou consertar Isso depois Agora É só Pra gente Concluir Vou melhorar Isso aqui Vou melhorar Essas curvas Vou melhorar Tudo Mas é É um início Da nossa Idéia Do Monorail Tá bem feia A linha Não liguem pra isso Não Vou melhorar Depois Tá bem feia Mas eu vou melhorar Vou só criar uma linha Aqui pra gente Ter uma ideia Coisa simples Monorail Ajuda bastante Também No transporte Tá aí Minha gente Vou ficar por aqui Estou guardando As dicas e conselhos De vocês Nós tivemos um pequeno Problema de grana Continuamos com esse problema Estou aguardando As dicas Soluções E sugestões De nome de bairro Também Pra gente continuar A nossa aventura Um beijo Um abraço E até a próxima Fui